Olha, o homem acaba de ser baleado no bairro Formosa, em Timó. Ao vivo, repórter Chico Filho. Tá lá no bairro Formosa, em Timó. Conta tudo daí, Chico. Tá com você. Decola! Olá, Beto Rego. Olá, amigo telespectador. Olha, Beto, voltamos a falar ao vivo aqui no Balanço Geral a situação que acontece aqui no bairro Formosa, na vizinha cidade de Timó. Infelizmente, um jovem com um pouco mais de 20 anos de idade, identificado até o momento apenas pelo nome de Anderson. Ele estava trabalhando como frentista neste posto de combustíveis que fica aqui no bairro Formosa, na cidade de Timó, quando ele foi vítima de disparo de arma de fogo. Foram pelo menos quatro disparos, de acordo com as primeiras informações, tiros que foram disparados bem próximos da vítima, bem próximos da vítima. Olha só, Beto, amigo telespectador. Olha só, Beto, a informação de vários populares, vários populares que estavam aqui no local, as pessoas ouviram os barulhos dos tiros que foram efetuados contra a vítima. A gente tem, inclusive, aqui um senhor, é claro, obviamente, que a gente não vai mostrar o rosto dele, por motivo de segurança, que ele estava bem perto do local quando o crime aconteceu. O senhor estava aqui próximo ao local onde a vítima foi morta? A pé, eu estava um pouquinho perto. A pé aqui. O senhor ouviu pelo menos quantos tiros? Eu ouvi cinco tiros. Cinco tiros? Foi sim, é. Cinco tiros. Está aí, mãe. Vou fazer cinco tiros. Tá, mãe, eu estava aqui. Mas antes, antes, antes dos tiros acontecerem, o senhor chegou a observar alguma situação? Se ouve alguém falou alguma coisa? Não. Se alguém gritou dizendo que era assalto, coisas desse tipo? Eu ouvi. Só ouvi os tiros? Só ouvi. Olha, Beto, é único telespectador. Esse senhor aqui falou com a gente, ele estava próximo ao local onde o crime aconteceu. Ele disse que ouviu pelo menos o barulho de cinco tiros. Beto, uma ambulância do SAMU foi acionada, mas quando a equipe de paramétricos chegou ao local, infelizmente, a vítima já estava em estado de óbito, ou seja, já estava morta o rapaz. O rapaz já tinha morrido. Familiares do Anderson estão aqui do lado de dentro do posto, né? Porque, obviamente, quando aconteceu, a administração do posto já fez o isolamento da área para não atrapalhar também, é claro, os primeiros trabalhos da polícia. O posto foi fechado com essas grades aqui. Familiares estão chegando aqui no local e é uma cena muito forte de ser presenciada. É porque as pessoas estão desesperadas, umas tentando consolar as outras, aquelas pessoas que conseguem ainda fazer esse tipo de ação, de consolar alguma outra pessoa da família que já está em estado de choque. A gente aguarda mais informações sobre o que de fato aconteceu, Beto e amigo telespectador. A primeira informação, que foram pelo menos dois suspeitos, essa informação não é oficial, pelo menos dois suspeitos, efetuaram os disparos e fugiram naquela direção, Beto. Naquela rua ali, ó, que vai dar acesso diretamente à BR-316. Beto, eu sei que o nosso tempo já está no final, o programa está acabando. A gente vai ficar aqui para colher mais informações. Você acompanha no portal de notícias a10mais.com e também na programação da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral com você, Beto Rigo. Pois é, mais um jovem perde a vida de uma forma brutal. Não se sabe a motivação, já está sendo investigado, porque tem o nome dele, desse rapaz, já a família está lá, ele estava trabalhando e não se sabe ao certo por que essas pessoas foram lá para tirar a vida desse rapaz. mais um homicídio, mais um cidadão, mais um jovem, eu não sei o que ele fazia, se da vida pregressa dele, não tem informações, não adianta a gente estar falando se a gente não tem comprovações. Vamos aguardar as investigações para saber o que de fato, o porquê que foram lá e mataram, assassinaram esse rapaz de uma forma cruel. Obrigado. 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 Obrigado.